Falta de emprego, virei um DJ. Sabe o que é DJ? Não! É? DJ, o que é que é? DJ é, desde que jogue, é que é do tempo do Spickler. Quem é Spickler? Roberto Carlos da Novica, eu tenho um sucesso. Eu sou a rainha do rádio brasileiro FM. É, não, é que... É, só vai eu. E que FM você é até trabalhando, né? Não, tem qualquer uma. É uma rádio FM que é o seguinte, um homem que não confia tanto em mim, tanto em mim, que ele me...